Esta é a CNN, um ano no ar, a maior do mundo, líder em independência. Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda à CNN nesta segunda-feira, dia 15 de março, um ano de CNN no ar aqui no Brasil. E a gente agradece, claro, a sua parceria e principalmente a sua conversa, a sua dedicação, o fato de você ouvir e questionar neste ano em que a informação é tão importante para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Inclusive hoje, às 8 horas da noite, no exato momento em que a CNN entrou no ar, um ano atrás, nós vamos exibir um manifesto em respeito aos amigos, às famílias e principalmente às vítimas da Covid-19 neste ano tão difícil. Inclusive, a gente continua repercutindo das principais informações desde o fim de semana. Com mais de 278 mil mortes no país e sem vacinas suficientes, aumenta a pressão para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixe a pasta. Nós trouxemos para você aqui uma reunião entre o presidente Bolsonaro e a cardiologista intensivista Ludmilajar, que estava falando com a gente agora há pouco, ao vivo, com exclusividade. Ela foi indicada para substituir o general, não negou, quer dizer, negou este convite oficialmente e conversou com a gente agora há pouco. Inclusive, eu já vou chamar aqui a Carla Vilhena, que também está ao vivo, de casa, para que a gente possa repercutir falas muito importantes e que chamaram a atenção da médica cardiologista e intensivista Ludmilajar. Né, Carla? Boa tarde para você. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro Cine. Eu estava acompanhando aqui, como todos nós acompanhamos a entrevista da médica, a doutora Ludmilajar. Ela confirmou que recebeu um convite realmente do presidente Bolsonaro para assumir a pasta da saúde e, por exemplo,